Fala meus queridos, investigações chegam ao governo Lula, o Lula entra em desespero e agora a fraqueza do Lula é vista por todo o Brasil Também vamos falar sobre a guerra, o conflito com a Ucrânia, vamos falar de uns brasileiros que são soldados lá na Ucrânia Vamos falar de um giro de notícia do que está acontecendo e também vamos falar obviamente sobre essa situação que o STF quer descriminalizar as drogas Ou seja, fazendo um trabalho que não é deles Também vamos falar um pouco sobre a situação, não sei se você está percebendo, mas a esquerda começa agora a criticar o STF E assim, tendo a expectativa de que o canhão vai ser apontado para eles Então, por exemplo, como essa galera da esquerda sabe que o canhão vai ser apontado para eles, eles já começam a se preparar Você vê o caso, por exemplo, deles dizerem que a Globo está recebendo muito dinheiro do Lula Mas que a Globo, na hora certa, vai vir para cima do Lula Então você vê toda a situação Essa direita limpinha, o establishment, a Globo pertence a eles Ou eles pertencem a Globo É tudo farinha do mesmo saco E na hora que o canhão virar para o Lula, a Globo vai ser a primeira a apitar A apitar o jogo Começa o jogo E vão começar E a gente vai comer pipoca e nós vamos torcer para a briga, como sempre Então meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha aí A gente vai falar de muitas coisas Mas eu vou manter o vídeo aí entre 25 minutos no máximo Então fica aí 25 minutos 25 minutos do seu tempo para que a gente aprenda muita coisa no dia de hoje Então se você não se inscreveu, inscreva-se Vamos fazer um negócio aqui Cada um de vocês compartilhar esse vídeo com três grupos Joguem três grupos de WhatsApp, três grupos de Telegram e três grupos lá do Facebook Quem é que pode fazer isso? Três grupos de WhatsApp, três grupos de Telegram e três grupos do Facebook Faz isso aí para ajudar a alcançar muitas pessoas que precisam de ajuda no dia de hoje Vamos lá começar aqui com o Lula falando mais uma das suas asneiras O Lula falando asneira não tem preço Olha o Lula falando mais uma das suas asneiras Ele está só repetindo o que ele já falou no tom de vídeo Depois que deram o golpe na presidenta Dilma Rousseff Porque inventaram uma mentira para tirar ela da presidenta da república Esse país desandou Esse país andou para trás Até eleger um genocida responsável por quase 700 mil mortes nesse país E eu votei Votei porque eu tinha convidia que eu poderia derrotá-lo Então você vê Você vê o O Lula, né Ele O Lula, ele continua com as suas mentiras, né A Dilma, quando ela foi impeachmada O desemprego no Brasil estava o quê? A 15% É inflação bombando Os juros eram 14% A Dilma Ninguém criou nada para derrubar a Dilma A Dilma inventou o dinheiro De algum lado Ela criou o dinheiro da onde não pode criar Para usar aquilo para o seu governo Por isso que ela caiu Entendeu? Agora, isso aqui não é o problema Todo mundo sabe que ele é mentiroso Todo mundo sabe que ele não sabe nem o que ele está falando O Lula sabe que o povo gosta da mentira Então ele fica mentindo porque o povo gosta Então a gente sabe disso O problema aqui é você entender o que o Lula está fazendo Por que o Lula volta a dizer Que o que aconteceu com a Dilma foi golpe? Por que será? Porque vai mudar o que aconteceu com a Dilma? Não Mas então para que você fala de algo Que você sabe que não vai mudar? Muito simples Ele está falando de algo Porque ele está se preparando Ele está botando na cabeça de cada um dos jumentos De que se ele cair é um golpe Então é preciso as pessoas ficarem do lado dele Porque ele é um santo do pau oco Que nunca fez nada de errado E se cair é o golpe Porque ele é o santo Ele é aquela pessoa que pode ser racista Ele pode ser homofóbico Ele pode ser machista Ele pode ser tudo isso E a mídia não critica É quando ele falou Agradecer o África pelos 300 anos e tal A mídia não falou nada Quando ele falou que não aguentava mais assistir o jogo Porque era muita mulher A mídia não falou nada E as outras coisas que eu nem posso falar aqui Que ele sempre falou A mídia não fala nada Porque ele é o símbolo internacional De toda a podridão que existe no mundo É o Lula Então ele está se preparando Então você vê que agora que a CPMI Começa a chegar nele Às seis da manhã Eu vou falar um pouco do Poio Carvajal E o Poio Carvajal brasileiro Porque agora a CPMI conseguiu Quebrar o sigilo do G. Dias O G. Dias Que é o Poio Carvajal brasileiro O braço direito do Lula E o Poio Carvajal aqui nos Estados Unidos Que era o braço direito do Maduro e do Chávez Então vamos entender o que está acontecendo É muito interessante isso Mas agora que o Lula Ele confessou que as portas foram abertas E agora que o STF Estava jogando a bola com o Dino E o inquérito Abriu uma queixa crime Contra o dinossauro Porque o dinossauro tinha 48 horas Para entregar os vídeos E não entregou Então muitas coisas serão vistas Você vê que antes o Lula escondeu os vídeos Ele botou o vídeo sobre o sigilo E um dos vídeos foi vazado E caiu o Dias Aí ele diz que não tem nada para esconder Mas estava escondendo o Dias Sempre escondeu Então tem muita coisa para esconder Então quando você vê Presta atenção pessoal Quando você vê que a situação do Lula Começa a esquentar Ele começa a se aproximar ao Centrão Ele começa a se vender ao Centrão Aí as pessoas falam assim Mas Fábio O Lula está fortão Ele comprou o Centrão Pessoal não é o Lula que comprou o Centrão É o Centrão que está comprando o Lula Não é o Lula que está comprando o Centrão O Lula está se tornando agora um refém do Centrão Vocês têm que entender o jogo O Alckmin faz parte do Centrão E o Alckmin tem brigado com o Lula Então o Centrão vai começar a dominar o Brasil E o Lula vai começar a seguir as pautas do Centrão E não o Centrão as pautas do Lula Olha essa matéria aqui como ela é interessante Olha só isso aqui Vou ler só um pedaço dela para você entender Lula não está sendo Lula não está fazendo reforma ministerial Está eloteando o governo Olha aí jornal de esquerda Olha isso aqui Aqui no Brasil de Lula Em pleno século XVI Eu gostei Gosto da ironia às vezes Quando você encontra no jornal Aqui no Brasil de Lula Em pleno século XVI A prática do loteamento permanece em vigor Como se fosse coisa mais natural do mundo Olha isso Lula não está preparando uma reforma ministerial Como se noticia Subestimando-se a inteligência alheia Ele está promovendo o loteamento de governo Com o partido do Centrão Para não variar na receita da geleia geral Geleia geral A justificativa é manter aquela governabilidade Que nada mais é do que a ingovernabilidade Do toma lá, da cá Olha isso Em democracias avançadas Reformas ministeriais costumam ocorrer No meio do mandato de um presidente O ministério é avaliado pelo presidente Segundo o desempenho do cargo E o grau de desgaste político Se a avaliação foi ruim Ele é substituído Se for boa Ele é mantido É o que ocorreu recentemente na França Olha o que o jornal está falando Se é avaliado ruim Ele é substituído Então já estão substituindo o Lula Se você não está vendo Pouco a pouco Ou o Lula ele é substituído Literalmente Ele cai entre o Alckmin Ou ele começa a ser substituído Indiretamente Ele perde todo o poder E o Centrão começa a mandar No governo Lula Está entendendo? Aqui no Brasil Em pleno século XVI A prática do loteamento ministerial Permanece em vigor Como se fosse coisa mais natural do mundo E a imprensa Noticia Pouca vergonha Como se vergonha Muito não fosse Quase sempre Acompanhada de análises políticas Com jornalistas fazendo Aquele assério De quem apura No cafezinho do Senado Ou recebe Plantação de informações No WhatsApp Notinhas do WhatsApp Ontem mesmo Li uma reportagem Sobre o que se sabe Até agora Sobre a reforma ministerial de Lula Está escrito Até com candura Que o PP Quer tirar o Ministério Do Desenvolvimento Social Do PT E que o republicano Almeja ter o Ministério Do Esporte Hoje comandado Pela ex-jogadora De vôlei Ana Mosier A reportagem Diz ainda que Está na mesa A hipótese De entregar a pasta social Ao Centrão Mas retirar o escopo Pela Bolsa Família Marca das gestões Do PT E que Nenhuma possibilidade De rearranjo ministerial Está descartada A única pasta Que está Evidentemente blindada Segundo auxiliares Do Palácio É a da saúde Uma das perguntas Básicas Que deveriam ser Respondidas Na reportagem É por que O PP Quer tanto a pasta Do desenvolvimento social É para salvar Mais criancinhas Pobres Outra indicação Lógica Por que o PT Não incluiria A Bolsa Família No pacote É por achar Que o PP Vai salvar Menos criancinhas Pobres Terceira questão Os republicanos Tem algum projeto Especial De difusão De escrima Ou de Rock Sobre a grama Para tamanho Que É Querença Pela Ministério Do Esporte Por fim Qual é a necessidade De blindar A saúde Blindar Como se Blinda Carro Para evitar Assalto Olha isso Não é porque Todos sabemos Os motivos Dos políticos Que as perguntas Não devem ser feitas E respondidas Nesse magnífico Século XVI Do mercantilismo Mercantilicismo Em que o Brasil Se Reencontra Você pode gostar Então está aqui Uma matéria Do Mário Sabino Interessantíssima Essa matéria Que fala muita coisa Muita coisa Interessante Então pessoal Como eu venho falando Para você A esquerda Começa a criticar O Lula O sistema Começa a criticar O Lula Essa é a esquerda Limpinha Que critica o Lula Porque na verdade Eles querem o poder E já começam isso Então você vê Claramente Uma fraqueza Do Lula De um lado E do outro Você vê as críticas Ao STF As críticas Aos ministros Como que eles Estão se preparando Que o canhão Se vai apontar Ao Lula Agora vamos falar Um pouco aqui Sobre a questão Do STF E essa questão Da legalização Das drogas O deputado Macron Ele falou aqui Muito forte Vamos ouvir isso aqui E diz pra mim Se você concorda Com ele Vai no comentário E diz se você concorda São 11 togados Pra dizer o que é lei O que não é Esse país Aliás Eles vêm tomando O poder Senhor presidente Porque o presidente Do senado Me perdoe a palavra É um banana 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 E deixa fazer O que eles querem Ontem Pessoal Quem é que acredita Que o Presidente do senado É um banana Bota uma banana Aí no comentário Não sei se tem No emoji Tem uma banana Se tiver uma banana Aí coloca a banana Eu quero buscar uma banana Porque esse apelido Ficou legal É uma banana É uma banana Nanica podre No final de feira Mais ou menos isso Vamos lá Começou o julgamento O colega André No Supremo Tribunal Federal Que o PCC O Comando Vermelho Todos os anjinhos Aqui do Brasil Estavam ansiosos Pra acompanhar Deputada Bia A liberação Da maconha A quem interessa A liberação Da maconha Nesse país Ao tráfico de drogas Ou vão comprar Onde as drogas Se for liberada O porte e a posse Na porta do Supremo Vai ter uma boca ali Vai ter uma boca Pra vender droga Aliás Supremo Tribunal Federal Que usurpa Dos seus poderes O Congresso Nacional Já definiu Que porte e posse De droga É crime Quem são 11 Togados Pra dizer o que é lei Pra dizer o que é lei O que não é Nesse país Aliás Eles vêm tomando O poder Senhor presidente Porque o presidente Porque o presidente do Senado Me perdoe a palavra É um banana Um banana Que deixa fazer o que eles querem Não há pesos e contrapesos Nenhum nessa casa Prendem Legislam Fazem o que querem Inconstitucionalmente E nós estamos aqui pra quê? Banana Para receber salário Só Afinal Colega André Colega Bia Colega Pompeu O que nós votamos aqui Não faz diferença A minha posição É contrária às drogas A posição do Congresso Nacional Eleitou Pelo povo É contrária às drogas Mas 11 ministros Vão decidir Aliás Quatro já decidiram Que pode Agora descriminalizaram as drogas Vão descriminalizar o aborto Que 80% dos brasileiros É contra assassinar um bebê No ventre de sua mãe Depois vão descriminalizar O assalto do celular Que é Né Já descriminalizaram a corrupção Afinal nós temos um presidente corrupto No poder Roubar Não é mais crime no Brasil Não porque essa casa disse que não era Porque 11 togados Disseram que não é Um corrupto na presidência Sérgio Cabral Que roubou dinheiro Da saúde Matou gente Nas filas Dos hospitais Pobres Milhões Roubados Tá solto Fazendo videozinho Na internet Virando youtuber Então assim senhor presidente Enquanto tivermos Bananas Comandando o Congresso Nacional Nós ficaremos cada vez mais de quatro Para o Supremo Se nós não tomarmos as rédeas Dos poderes Que cabem a nós exercer E somente a nós Parlamentares eleitos Nós viveremos cada vez mais A ditadura do judiciário E a ela senhor presidente Não podemos recorrer a ninguém Então fica aqui o meu alerta Que Rodrigo Pacheco Que ontem Levantou das múmias E fez um discurso Dizendo Que não aceitará isso Tome providências Convoque ministros Para que expliquem O que estão fazendo lá Porque senão senhor presidente Vai ser que nem na Venezuela Em 2017 Usurpa os poderes do Congresso E os poderes ficam para o Supremo E nós vamos ficar aqui Com cara de palhaço Obrigado Bom, quem fica com cara de palhaço É o povo, né? Porque vocês ganham muito bem Vocês têm todo o apoio Todo o dinheiro Quem fica com cara de palhaço Somos nós Porque infelizmente Essa briguinha no Congresso Deixa com que o STF faça tudo E a gente fica com cara de palhaço Mas eu concordo com tudo Que ele falou ali Realmente essa situação E como eu falei no vídeo Mais cedo hoje A nossa briga não é Com o ministro Ou a ministra A nossa briga Sempre é com ideias A ideia de liberar drogas Não tem Não aceitamos Não aceitamos Existem muitos questionamentos Que a gente pode debater Por exemplo Quando você libera isso Que eles estão querendo liberar E aí Essa pessoa que está consumindo Esse produto Se ele não tiver dinheiro Para comprar E a questão é Aonde comprar Cara É um absurdo Porque nós poderíamos Ficar fazendo vídeo aqui Debatendo o mérito Da questão Por exemplo Na Califórnia É liberado Mas a liberação Foi feita em anos Não quer dizer Que eu concordo Ou discórdio Eu estou dizendo Para você Como aconteceu A liberação Foi feita em anos Primeiramente liberado Para a questão De médica Questão médica Para fazer remédio E etc e tal Depois liberaram Para o uso Medicinal Por exemplo A pessoa que tinha Algum tipo de dor crônica As pessoas usavam Então eles criaram Lugares específicos Que vendem Esse produto Assim foi sendo Foi sendo feito Aí depois Liberaram Para a população Quando liberaram Para a população Já existiam Lojas Que vendem O produto Já existiam Plantações Do produto Já existiam Tudo isso Agora no Brasil Eu não estou Entrando no mérito Eu sou contra Mas eu estou Dizendo para você Que o processo Ele foi esse No Brasil O processo é Você libera Para as pessoas Mas não existe Plantação Ou droga Legalizada Ou lojas Legalizadas Então aonde é Que o José Vai comprar Esse negócio Vai comprar Com os traficantes Então o tráfico Vai aumentar E quando o José Se torna um viciado E o José Não tem dinheiro O que o José Vai fazer O que o José Vai fazer Porque assim O cara Quando está com fome E ele mora Num país pobre O cara Que não tem controle E tem fome Ele quer roubar Banana Quer comer banana Ele rouba Numa feira A feira tem banana O cara Quer comer carne E ele é um desesperado Não tem controle Quer comer carne Ele rouba Uma carne Lá no açougue Agora o cara Que comprar Esse cigarrinho Ele vai comprar Vai roubar onde Você acha que ele vai Roubar lá Com os traficantes Ele vai subir no morro E roubar traficantes Não vai Ele vai ter que roubar Alguém Suas próprias familiares Para comprar esse negócio Que vai ser liberado Então existe esse problema também Porque aqui na Califórnia Nos Estados Unidos Qualquer pessoa Tem dinheiro para comprar isso Ninguém precisa roubar Para comprar isso No Brasil já é diferente Existe uma pobreza gigantesca No Brasil E essas pessoas Começarem A ficar viciadas nisso Quem sabe o que vai fazer Entendeu? Ninguém sabe E não existe lugar Para comprar Então é Cara Complicadíssimo Demais O que está sendo feito Quer dizer É começar de cabeça Para baixo É você começar Uma árvore Com fruto É assim Uma coisa Absurda Do que tudo vai acontecer No nosso Brasil Muito absurdo Agora vamos falar um pouco aqui Eu vou fazer um giro de notícia Mas eu quero mostrar Para você Me dá aí mais ou menos O que Me dá aí mais Cinco minutos A gente termina Olha só os brasileiros Que estão lutando Na Ucrânia Olha o que eles falaram aqui Olha só isso aqui O objetivo foi poder Ajudar um país Que tanto sofre Com as ameaças Do inimigo Onde existe civis Existem crianças Pessoas que São incapazes De se defender A tamanha agressão Então No coração Me dizia Que eu deveria Prestar alguma ajuda Fazer o possível Para ajudar Esse povo Que tanto precisa Soldados brasileiros Na Ucrânia Liberdade Restabelecida novamente Eu sou militar Já por natureza Sou soldado Tenho uma experiência No Brasil De oito anos Na Força Aérea Brasileira Sou instrutor de tiro Preparei minha vida Para esse mundo Para esse meio Eu vivo isso No meu sangue Corre O sangue de soldado Nunca vou aceitar Que qualquer país Seja invadido Por qualquer outro país Que seja Assim como é o meu país Eu amo o meu país É o Brasil Mas eu não aceito Que invadam O território de ninguém Então é por isso Essa é a minha maior motivação É expulsar Os invasores Da Ucrânia Uau Expulsar Os invasores Da Ucrânia Muito Forte aí Aí cada um Tem uma opinião Mas quando você Se sentir assim É muito otário Você se sentir Muito baixo Você se sentir Enganado Ou um trouxa Lembra Que teve gente Que saiu do meu canal Porque eu falava mal Do Putin Essa aí eu nunca Vou deixar morrer É muito engraçado Eu vi a cara Dos otários Que me xingaram Porque eu falava Mal do Putin E agora o Putin Abraçadinho com o Lula Ah meu Deus Cara uma coisa é certa Essa galera Que abraça Putin Você tem que botar Na sua cabeça Isso aí Ou você está sendo enganado E você precisa Abrir sua mente Ou você já abraçou O lulismo E não sabe Porque quem gosta Do Putin Também gosta do Lula Vamos fazer um giro Notícia rapidinho Para a gente terminar Aqui ó Soldados brasileiros Na guerra da Ucrânia Diz a CNN Que lutam pela liberdade Vamos lá Arthur Duval O Mamãe Falei É agredido Por manifestantes Em atro Contra a ação policial No Guarujá Olha pessoal Você sabe Que eu não gostei Nada Dos vídeos Que fizeram Rindo Banalizando Isso aí Isso aí foi um crime Foi uma agressão E esse que às vezes É o problema da direita Quando a esquerda Faz uma cagada dessa A direita faz piada Por você não gostar Do Arthur Duval Eu não gosto Do Arthur Duval Eu acho Que o Arthur Duval É um banana Mereceu ser caçado É um cara É Que deu Cara Insignificante Na minha opinião Mas O que fizeram com ele Foi crime E o que nós Deveríamos estar fazendo Era criticando A esquerda Por esse feito E não fazendo vídeo Rindo Achando que isso É engraçado Isso não é engraçado Isso é uma agressão Se fosse a direita Agredindo alguém Da esquerda Estaria em toda a rede social Já teria pedido de prisão Já teria Processo Já teria tudo sido feito Mas como É a esquerda Que agride a direita A direita Se divide completamente E a direita Começa a fazer brincadeiras Eu acho Que isso aqui Não é brincadeira É muito sério Deveria essa pessoa Ser processada E nós deveríamos Estar mostrando Quanto a esquerda É violenta O quanto Que a esquerda É antidemocrática O quanto a esquerda É do mal E não Ficar rindo na cara Desse babaca Desse Arthur Duval Ala conservadora Se mobiliza Para reverter Decisões do STF Sobre drogas e aborto Nós sabemos Que isso é muito complicado E nós precisamos Pressionar Os nossos deputados E senadores Para que eles Tomem a decisão E não A Suprema Corte Eles não estão ali Para fazer leis Eles estão ali Para interpretar A Constituição Capital estrangeiro No Brasil No terceiro Cora Cai 51% Em sete meses Então O pessoal Do estrangeiro Não está Botando dinheiro No Brasil Esse foi Horrível Esse número Porque a fala Dos petistas Era o seguinte Quando nós falávamos Para eles assim Olha o Lula Gastando Aí eles falavam assim Não, mas o Lula Está indo gastar Ele está trazendo Bilhões de investimentos Está aí, Ioanta O bilhão de investimento Caiu 51% Comparado Com o malvadão Com o Coringa Com aquele presidente Malvadão Isso Aquele presidente Malvadão Estava 55% Mais investimentos Do que agora Aquele presidente Malvadão Tinha um lucro O resultado Na Petrobras Era 90 bilhões E agora 15 bilhões Para você ver A loucura Do que é Esse petismo Esse lulapetismo E pouco a pouco As pessoas Estão abrindo a mente Para ver o que está acontecendo Vamos lá China, Estados Unidos E Brasil Participam de reuniões Sobre guerra Na Ucrânia Pessoal Eu falei para você No começo da guerra De que Na minha opinião A China Seria o país Que iria Lidar Para a paz Entre a Rússia e a Ucrânia Muitas pessoas Riram na minha cara Muitas pessoas Me criticaram Isso aí foi Quando começou a guerra Eu hoje Depois de mais De um ano de guerra Eu continuo Dizer para você Que a China Será o país Que vai intervir Para a paz Entre Rússia e a Ucrânia Eu acho Que ainda está Nesse caminho Eu acho Que a probabilidade Ainda é essa E eu acho Que isso possa acontecer Ainda que agora Hoje houve alguns ataques Hoje Lá lá Mas ataques Estão tendo todo dia Por exemplo Petroleiro russo Atacado no mar negro Com drone marítimo Então tem muitos estragos Agora acontecendo Na Rússia A Rússia está se prejudicando Muito Os drones estão atacando A Rússia de todos os lados E cara Daqui a pouquinho A China vai buscar uma paz Porque a China também Está se prejudicando com isso Lula diz que Brasil Desandou depois do golpe Em Dilma Você sabe que o Brasil Já estava mais desandado O Brasil desandou Com o PT Essa é a verdade Se a direita tiver Dois e três nomes Perda a eleição Em 2026 Diz Zema Concordo com Zema Plenamente Aqui está o problema Que nós temos Que é muito maior Do que o Lula O Lula Já perdeu O Lula Já derreteu O Lula É fato Que ele será derrotado Nós perdemos Essas eleições Agora Porque nós tivemos 30 milhões De pessoas Que não votaram Porque Essas 30 milhões Foram enganadas Pelo sistema De que eles Não deveriam votar Era a direita Limpinha A esquerda Limpinha O pessoal do sistema Do establishment O pessoal do MBL O Mamãe Falei O Kim Kataguiri Essa galera conhecida Então o que acontece Se nós tivermos Em 2026 Três candidatos Dois candidatos Nós iremos perder também Então não é que o Lula Vai ganhar O Lula Já perdeu É só a direita Se unir E escolher Um candidato Por exemplo Se nós tivermos Para eleição Zema E Tarcísio Provavelmente Vamos perder Se nós tivermos Zema E Michele Bolsonaro Provavelmente Vamos perder Para que nós Venhamos vencer Essas eleições Precisamos ter Um candidato Que o Tarcísio Que o São Paulo Rio de Janeiro E Minas Apoiem Por exemplo O Zema Junto com o Bolsonaro Obviamente Nós ganharemos Essas eleições Ou Minas Rio de Janeiro Apoie São Paulo O Tarcísio Junto com o Bolsonaro Nós venceremos Essas eleições Mas se houver Uma divisão Dentro da direita O que o Lula Está tentando fazer Vai ser muito difícil Da gente vencer Provavelmente O Lula Será reeleito Então é muito problemático Eu dou toda a razão Aqui o Zema E o Zema Se coloca Como candidato O Tarcísio Como é o primeiro ano dele Provavelmente Vai querer se reeleger E o Tarcísio Talvez venha Depois do Zema Então eu acho Que isso aqui é muito interessante Que a gente pode ver isso Justiça manda soltar Fazendeiro Que ameaçou Atirar em Lula Como eu falei pra você Vamos ter Coerência Vamos ter sabedoria Ele faz esse tipo De ameaça Não vai resolver Nenhum dos problemas E vai causar Problema pra ele Falei no vídeo de hoje Que esse problema É da coragem As pessoas pensam Que coragem É o cara falar Um montão de merda Coragem É o cara gritar E xingar Isso não é coragem Coragem É quando você tá P da vida E você tem A coragem Você tem o controle Você consegue se controlar E não falar besteira Quando você não pode falar Então o nosso canal Nós acreditamos Na coerência Acreditamos No equilíbrio Nós acreditamos Que não vale a pena A gente atacar A, B ou C Nós atacamos Ideias Quando nós temos Inimigos Nós temos que ter Uma estratégia Para saber vencer O inimigo E falar Do fígado Usar o fígado Nesse momento Só nos vai Ocasionar Prisão Aí você perde Sua família Você perde Sua esposa Você perde Seus filhos Você perde todo mundo Por quê? Porque você usou o fígado Então não use o fígado Pense dez vezes Antes de você falar Antes de você fazer vídeo Antes de você postar Coisas que você está sentindo Tá bom? Galera, desculpa aí Demorar tanto, né? Tá faltando aí Um minuto Para 30 minutos de vídeo Líder da rede Não Não cabe o STF Legislar Sobre o piso de enfermagem Você vê Como é que O pessoal do Lula Já começa a atacar O STF Falei pra você Você tem o Green Greenwald O Green Greenwald Já começa a atacar O STF Eles já começam Se preparar De que Começam a mostrar O Lula Que o STF Vai apontar o canhão Pra ele Que a Globo Vai apontar o canhão Pra ele Então por isso Você vê agora Todos eles Atacando o geral E aqui A matéria Que nós falamos Hoje mais cedo Tá bom? Então Deus abençoe A todos vocês Quem é que conseguiu Ficar até o final Dá um five aí pra gente Deus abençoe a todos Vejo vocês amanhã Seis da manhã Vamos falar do Poio Carvajal Essa ligação Entre o G Dias E o Poio Carvajal O G Dias Será um Poio Carvajal Brasileiro? Será que agora Que a CPMI Quebrou o sigilo Do G Dias O G Dias É um arquivo vivo E pode mostrar muitas coisas Lembrando que nós temos O G Dias E também temos O Hacker Da Lava Jato Pela primeira vez Poderemos fazer perguntas Sobre todo o caso Então é muito interessante Que a gente vai fazer Seis da manhã Tá bom? Tchau, tchau Te vejo Às sextas